Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Com esta bela frase de São Paulo, estamos iniciando mais um encontro, Alegria do Evangelho. E hoje, um tema que com certeza tem a ver com todos nós, porque fala de semana. Qual o dia da semana que você mais gosta? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual o dia que você mais gosta? Qual o dia que você menos gosta? Domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, terça ou segunda? Por aquilo que nós vamos falar hoje, não importa se é sim, não importa se é sim, o importante é saber que cada dia da semana simboliza algo na nossa vida. E quando você diz que tem algum dia preferido, você está dizendo para a própria vida que há coisas na sua vida que podem ser exterminadas. aqui já vai uma dica, separe aquilo que você faz do dia que você vive. separação fantástica, porque quando eu pergunto para as pessoas assim, qual o dia que você mais gosta? Ela não está respondendo a minha pergunta não. Você há pouco, eu fiz, ninguém respondeu o dia que mais gosta. Eu perguntei, qual o dia que você mais gosta? Você responde o dia, mas na verdade você não está falando do dia, você está falando da atividade. Há certos dias, você pode dormir sem despertador, eu gosto desse dia então. Ah, tem dia que eu posso almoçar três horas da tarde? Então você não gosta daquele dia, você gosta do almoço às três? Ah, eu gosto desse dia aqui porque é o dia que eu vou sair com meus amigos? É o dia que está pelado? É o dia que eu vou fazer uma excursão? Então você está preso à atividade e você está jogando isso ao dia. Convide a sua família, chame agora o pessoal da sua casa, liga para o vizinho, grita com o Madi, porque o programa de hoje está maravilhoso. Você vai aprender a ver a semana como a maioria das pessoas jamais sonhou em ver. Seja bem-vindo a esta viagem fantástica nos dias da semana. Sete dias que falarão a respeito da nossa vida. Sete etapas. Vencer a fase da vida. Estamos juntos e iniciamos esta grande viagem para dentro de nós mesmos. Que bom poder partilhar com você isso. Eu tenho trazido para a alegria do Evangelho temas vivenciais a partir da minha existência. Aquilo que me ajudou a ser uma pessoa melhor, porque antes do cristão, existe a pessoa. Antes do padre cristiano, existe o cristão. E esse cristão, ele é filho, ele é amigo, ele é parceiro. Então, aquilo que me ajuda a melhorar como pessoa, influi em todas as áreas da minha vida. E você pode estar pensando, mas por que refletir sobre uma semana vai mudar a minha existência? Sete. Por que sete? Porque é o número da perfeição. Na Bíblia, só existe milagre quando tem sete. Cinco pães, dois peixes, seis talhas de pedra. Jesus era a sétima. Sete dons do Espírito Santo. Sete pecados capitais. Quem está nesses sete, a destruição está próxima. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, mais quatro. As forças, água, fogo, terra e ar, quatro. Mas a trindade, a trindade opera no tempo e opera na matéria. Pai, filho e Espírito Santo, quatro mais três, sete. Então, o número sete, ele me leva a olhar além do que se vê. Nós temos, durante o ano, pensa comigo aí, 365 dias. Desses 365 dias, quantos dias você vive? Hã? Fala alto aí. De 365 dias, quantos dias você vive? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o olhinho do padre pra você, ó. Ó. Tá me enganando, filho? Eu convivo com muita gente que dos 365 dias, sabe quantos dias elas vivem? Hã? Hã? 104. A maioria dos brasileiros, vamos falar do nosso país, vivem 104 dias por ano. E o resto? Você passa reclamando. Sabe quais os dias que a maioria das pessoas gostam? Sexta noite, o sábado todo, domingo de manhã e a tarde. Porque no domingo à noite, você escuta a risada do Silvio. Você escuta um programa que passa só no domingo à noite. Dá aquele aperto no coração. Aí você diz assim, tá acabando. Amanhã é segunda-feira. Aí, segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Melhorou um pouquinho, metade da semana. Quinta-feira. Sexta ou... Sábado. Domingo. Domingo à noite. Eu tô jogando pra dois dias, porque eu estou tirando a noite do domingo e pegando a noite da sexta. Então tá dois dias. Sexta, noite, sábado todo, domingo, manhã e tarde. Nós temos por ano, com pouquíssimas variações, 52 finais de semana. Eu tenho 52 sábados, 52 domingos. Somando, vão dar cento e... Por isso que eu falei. Por isso que eu falei que tem gente que vive por ano 104 dias. Porque da segunda até a sexta, 17 horas, é um desânimo geral. Aí eu quero é a balada. Eu quero é dormir até mais tarde. Eu quero é fazer... Andar de bicicleta com meus filhos. Eu quero ir pra praia. Eu quero ir no cinema. E os outros dias não tem nada disso. Eu não gosto do dia. O que você não sabe... É o que eu vou te contar agora. Há uma teoria que vem da Roma Antiga. Que é a teoria dos setênios. Que o ser humano, a cada sete anos, ele muda totalmente o foco da vida. A respeito desses setênios, que são sete anos, eu quero aprofundar num outro programa, porque é fantástico. E eu quero mostrar pra você que a cada sete anos, você está se tornando uma pessoa diferente. E pra quem é esperto, usa a sua memória, volte na sua história. As grandes crises, geralmente, estão aí nos... Na passagem de um setênio pro outro. De um a sete, sete a quatorze, quinze a vinte e um, e de dois a vinte e oito. Aí tem alguma coisa que mudou a nossa existência. Só que os setênios, eu posso trabalhar também os sete dias. que, na verdade, preste atenção. Você vai parar de reclamar da segunda-feira, tá? Tá! Sete dias. Mas nesse ensinamento aqui, não são sete dias. São dez anos. Hã? Reclama agora da semana. Cada dia da semana simboliza dez anos da vida de um homem. Claro, pessoa esperta, pessoa que está cuidando da saúde, que toma muita água, que dorme, que se alimenta bem, evita fumo, álcool, droga. Você está cuidando do ecossistema do teu corpo, você consegue, depois do domingo aqui, colocar uma segundona? Tem gente que já está puxando uma terça aqui, meu filho. Eu conheço gente que está na quarta. Segunda-feira. Dez anos. Terça-feira. Dez anos. Quarta-feira, assim por diante. Então vai comigo aí na sua casa. Vamos lá. Vai devagarinho pra você, se você quiser anotar, anote. Vamos juntos? Segunda-feira. Quando a criança nasce, até dez anos. Terça. De onze a vinte anos. Quarta. De vinte e um a trinta anos. Quinta. De trinta e um a quarenta anos. Sexta. De quarenta e um a cinquenta anos. Sábado. De cinquenta e um a sessenta anos. Domingo. De sessenta e um a setenta anos. Claro. Eu quero puxar mais uma segundona aqui. Eu quero ir de setenta e um a oitenta. E se eu controlar a minha mente, saúde e alimentação, eu puxo uma terça aqui. De oitenta e um a noventa. Tem gente que tá puxando uma quarta. Que dia da semana você está vivendo? Não entre em depressão, viu gente? Tem gente que escuta uma palestra dessa. Nossa, padre. Eu achei que eu tava no auge. Eu cestei. Você não adora sexta? O que que mudou agora? Você adora sexta? Você adora sábado? A sua vida é o domingão. Por que que agora já... Você queria... Ah, não. Eu queria estar lá na terça. Ah, não. Eu era feliz quando eu tava lá na quarta. Não, mas você gosta de sábado e domingo? Você vive reclamando de segunda? Vive reclamando de terça? Você gosta de sábado e domingo? Não, padre. Mas agora mudou. É porque... Não. É porque a nossa alegria tem que ser viver cada dia, porque é único. Não há dia melhor e dia pior. Todo dia tem a sua benção, a sua alegria. Cada dia tem a emoção daquele dia. E não confunda o dia com a atividade. Geralmente, ah, mas um amigo meu, Flavinho, joga bola quinta noite. Ele gosta que chegue a quinta. Não é pelo dia da quinta. É porque aqui há o futebol. Se o futebol fosse aqui, seria quarta. Se a folga dele não fosse domingo, como tem gente que trabalha em empresas, que o dia de folga não confere ao final de semana. Tem gente que adora a quarta-feira, que a quarta é o dia da folga. Pra mim, que dia que é a minha folga? Não é aqui. Não é aqui. Que dia que é a minha folga? Aqui, ó. O padre descansa na segunda-feira. É na segunda-feira que eu vou pra Itaúna, fico com a minha mãe, passeio um pouquinho, encontro com meus amigos. Assim, a gente fica tipo um peixe fora d'água, né? Que a gente chega em casa pra descansar, todo mundo tá trabalhando. Todo mundo tá estudando. Aí, nessas folgas, eu vou encontrando com as pessoas que eu amo e que me amam. Mas o dia que eu estou com a minha família é a segunda. Tem gente, eu não aguento segunda. Não. Não é o problema, não é a segunda. O que você está fazendo na segunda que está tirando a sua alegria? Você tem que trabalhar na sua mente? Não é o dia da semana, é a atividade. Se você não gosta de trabalhar, se você não gosta do seu trabalho, ou se você tem dificuldade com alguém que está lá, que vai te encher a paciência a semana toda, a segunda-feira é chata pra caramba. Não é porque é segunda, é porque a atividade não te traz prazer. Pegue alguém que trabalha com paixão. Alguém que se realiza naquilo que ele faz. Ele não vai reclamar da segunda, ele tá feliz. Uh, segunda, mais uma semana que eu vou produzir. Mais uma semana de trabalho, uma semana de conquista, uma semana de aprendizado. Por que é que o cara gosta da segunda? Não é a segunda, não é o dia, é a atividade. Então você que não está gostando de algum dia desta semana, coloque aqui dez anos da tua vida. E aí eu pergunto pra você, vamos pegar alguém que uma senhorinha, um senhor que está vivendo o seu domingo, que na teologia é o primeiro e o oitavo dia. Primeiro dia da criação, oitavo da nova criação. Por isso que a pia batismal, só um detalhe que eu acho interessante, a pia batismal, ela tem oito lados. Por isso que pelo menos as litúrgicas, igrejas modernas, elas têm oito, por que oito lados? Sete dias, Deus cria o mundo em seis, descansa no sétimo e ele recria o mundo no primeiro dia da semana com a ressurreição de Cristo. Seis, seis, um, sete, mais uma ressurreição, oito. Então o domingo, ele pode ser o grande final, mas ele pode ser o primeiro de mais um ciclo de alegria, de paz e restauração. Então nós temos os sete dias da semana, que são essas sete fases da vida. E o domingo, que é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, mas é também o oitavo. É por isso que eu gosto muito de explicar a pia batismal, que nas igrejas modernas, ela tem oito lados. E esses oito lados simbolizam isso. Os seis dias da criação, o dia do descanso de Deus e o dia da nova criação, que é a ressurreição de Jesus. Então o domingo, ele pode ser o primeiro dia da semana, mas nessa sequência, ele está fechando o ciclo. Então não interessa, não importa a idade que nós temos. Importa qual a atividade, qual é o sentido que eu coloco nesses dez anos, que pode simbolizar um dia da semana. E quem gosta de videogame, eu não sei julgar muito isso. Joguei uma vez, mas levei uma surra que nunca mais. Mas quem gosta de videogame, o pessoal bateu no party sem dó, sem piedade. Acho que eles não podiam me dar um coque fisicamente. Eles me deram um... E me mataram. Falei, você me paga. Eu vou aprender essa idade que eu vou te dar um. Quem joga videogame sabe o joguinho que eu estou falando. Mas quem joga videogame tem na cabeça um intuito. Qual é o fundamento de videogame? Qualquer jogo de videogame, o que está por trás? Passar de fase. Tem fases fáceis, outras difíceis. Mas quem joga videogame, ele não quer ficar numa fase a vida toda. Ele quer passar de fase. Não tem nada mais triste do que alguém que está vivendo a cesta repetir inúmeras vezes. Eu era feliz quando eu estava na terça. Eu fui tão feliz quando eu estava na quarta. Quem joga videogame da vida sabe que eu também tenho que passar as fases da minha vida. Eu já fui criança. Claro, eu não nasci desse tamanho, né gente? Já brinquei com massinha, brinquei com bonequinho, brinquei com cachorrinho. Brinquei criança, era neném, criança. Fui para a escolinha, fazia castelinho de areia, descia no escorregador. Tinha aquelas boias no braço para a gente não afogar na piscina. Adolescente, bola. Começamos a estudar com mais seriedade. O grupo de amigos. Adolescente, as saídas no final de semana. Jovem, veio o tiro de guerra. Uma profissão. Já olhando aí uma futura faculdade. Hoje eu sou adulto. Eu estou vivendo 10, 20, 30. Eu estou na sexta-feira, 42. Mas eu não vou ficar reclamando. Eu tenho 40. Entrei no enta. Ai, saudade quando eu tinha 30. Saudade quando eu tinha 20. Quem usa muito o verbo do passado não é feliz no presente e você está minando o seu futuro. Cada dia da semana tem a sua beleza. E o conselho central do programa de hoje é que você pense qual a atividade que está atrapalhando o seu dia da semana. Repito, sem ser repetitivo, o problema não é a segunda. Qual a atividade deste dia que está atrapalhando a sua segunda-feira? Tem uma amiga lá em Divinópolis. Não vou falar o nome dela, não é que ela vai xingar. Mas ela adora praia. A menina parece uma sereia de água doce. Tudo dela, ela só vai pra praia. Tem um feriado, tô na praia. Tem um feriado, tô na praia. Falei, menino, mas você gosta de praia demais. Entrou de férias há pouco tempo agora. Esteve com a família sábado e domingo, segundo de manhã, ó. Cascou pra praia. Comboia. Com marca de retrato. Mas uma festa. E a minha pergunta é, neste mesmo dia, quando ela saia pra praia, o irmão dela estava indo tirar a carteira de carro. Muito nervoso, acabou que não conseguiu. A minha pergunta é, a segunda é um dia bom ou não? Você entendeu o programa? Hã? Teu pra mudar a sua vida aí ou não deu? Você entendeu aonde eu quis chegar com você hoje? Ela estava feliz na segunda? Não porque era segunda. É porque ela estava indo pra praia. E o irmão dela acordou com dor de barriga e nervoso. Não porque era segunda. Mas porque era o dia que ele tentaria a carteira de motorista. A nossa vida, a cada dez anos, nós devemos colocar significado na nossa vida. O que significa eu estar aqui? O que eu preciso mudar na minha vida para que eu seja mais feliz? Quem eu quero ser no sábado? Quem eu quero ser daqui a dez anos? Olha, se você aplicar na sua vida, Esses dias da semana, colocando pra cada dia dez anos, você viverá cada dia na intensidade que aquele dia te oferece. Porque a vida é muito curta para ser pequena. Eu não sei qual dia que você está vivendo, mas eu quero que Deus lhe abençoe e te faça cada vez mais feliz. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.